Nós vamos agora para o primeiro round. Vocês sabem que rolou pancada no CQC essa semana. Essa semana foi bonita. A Rogéria falou, por que que bateram no Danilo? Ah, eu não queria a perda da Rogéria. Vocês já sabem disso, né? Nós vamos mostrar o Danilo daqui a pouco. Danilo no congresso, todo aquele bafafá. Mas primeiro, nós vamos mostrar o que aconteceu na final da Copa do Brasil. Vergonha. No Rio Grande do Sul. Vergonha. Corinthians e Inter. Vergonha, tristeza. Jogo tenso. Tristeza. Muito tenso. Meus perdas, viu? É. Muito tenso mesmo. Vocês vão ver. O Rafinha torceu aqui para o Inter no final do CQC passado. Torci absolutamente o tempo inteiro para o Internacional. E vamos ver agora como rolou esta final. Copa do Brasil. Eletrizante lá no Rio Grande do Sul. Foi ele lá. O saco de pancadas de caixinho. Não foi você, não. Não foi eu. Felipe Andrioli no Beira Rio. Olha isso. A pinta o jogo. Começa a decisão da Copa do Brasil. É o Inter tentando faturar mais um título em seu centenário. E o Corinthians que quer ir para a Libertadores em seu centenário. Emoções da disputa do título. Quem vai ficar sem título? Vamos ver. Só resta um. Corinthians e Inter. Está valendo. Só vem a bola na área. Desviou. Jorge Henrique é gol. Gol do Corinthians, minha gente. Olha a narração desanimada dos caras aqui do Rio Grande do Sul. O Inter, número 23, faz o primeiro gol. Isso é péssimo para a equipe gaúcha. Precisa de uma virada de quatro, o Inter. O problema é deles, né? Está bem que a gente só está aqui narrando, né? Com certeza. E grande. Precisamos virar de quatro. Não, não, não. Que sorte nossa, né? Lá vem o Corinthians de novo. Ficou muito perigo. O Inter seto bateu. Gol do Corinthians, mano. 2 a 0, o Corinthians. O Inter precisa de... Cinco. Cinco gols. Cinco gols. Fim de primeiro tempo. 2 a 0, o Corinthians. Estão todos os jornalistas aqui. E a gente vai fazer a pergunta mais fácil do mundo para eles. Acabou? Acabou. Acabou? Acabou. Acabou? Acabou. Acabou? Acabou para você? Acabou, né? Não teme jeito. Cinco gols em 45 minutos é difícil. Tu vai fazer a festa ou não? De quem ganhar. De quem ganhar. É isso aí. É a congregação de jornalistas. Pelo jeito, acabou. Engraçado, foi a primeira pessoa que pediu para tirar foto comigo. Não quis me bater. Obrigado. É que tem a segunda parte agora do pedido. O que? Opa. Não sou o paraguaio. Sou puro sangue colorado. Bate. É isso aí. Um abraço no segundo lado aí, ó. Somo raça, amor. Inter. Perdi a parada do meu microfone. É a área VIP aí. É a área VIP. Para ver todo o movimento. Vê como está fácil fazer o jogo aqui. Já tomei cerveja, copinho. Todo mundo xingando. xingando a gente de gay. É isso que é o mais engraçado. Eu não sei por que é isso. Galera, veste a carapuça. Enfim, vamos tentar entrar aqui antes que a gente apanhe. O negócio está feio aqui. É um inferno. Literalmente um inferno em vermelho aqui. Olha a torcida fanática do Inter aqui. Chegou o ônibus do time. É o Inter chegando. Continua voando latinha aqui na gente. Os caras acham que é paulista contra o Gaúcho. Vamos tentar passar aqui. E continua voando latinha. Continua voando tudo. Agradecer o carinho da torcida do Inter com a gente. Arrancou o botão do meu paletó. Quase me bateu. Me deram. Foi ótimo. Que bom. Que beleza a torcida. E é assim mesmo. A torcida colada é assim. É assim mesmo. A torcida colada é assim. Hospitaleira como sempre. O DVD deu certo. Vamos ver. É. Fernando Garvalho que fez um DVD só de erros. a favor do Corinthians. Sou eu mano. Sou eu aí. Deixa eu entrar aí. Valeu viu. Rapaz. Tomando. Que você. Eu apanhei pra caralho lá embaixo da sua casa. Esse Neto fica falando do... Eu apanhei pra cacete. Mas viu. Você tá cheirando cerveja. Vamos fazer um teste de popularidade nosso aqui. E aí galera. Beleza. Tô aqui com o Neto. Tudo bom. Quem gosta do Neto levanta a mão. O que é o Neto? O que é o que é o Neto? O que é o Neto? O que é o Neto? Os caras tão te chamando de homossexual. Que preconceito. Mas eu respeito. Paulista viado lá. Eu acho que eu sou paulista. Como eles são gaúchos né? Tem em todo lugar. Tem viado em todo lugar. Tá com saudades. Tem que confessar. Eu ou você? Eu? Lógico. Você? Claro que não. Uma coisa Cleber. Você nasceu aonde? São Paulo. Como é que é a sua chegada aqui no estádio? Tranquila. Graças a Deus. Segurança? Não. O que tem aquele couro ensaiado? É o Galvão mesmo. Galvão. Pro Cleber não tem né? Isso tá com moral ainda. Ainda? Ainda. Ainda foi importante. Cleber, bom jogo. Boa narração. E dá pro Corinthians ou dá pra Inter? Ah rapaz, eu não tenho a menor ideia. Acho que é um jogo equilibradíssimo. Mas a chance é melhor do que o time do Corinthians. Mas não é ainda título garantido. Tá bom. Cleber Machado acho que o Corinthians vai ganhar isso. Valeu Cleber. O Cruzeiro foi campeão Mineiro de 2006. E o Gil estava muito feliz. Muito contente, óbvio, com o título. E aí um jornalista veio perguntar pro Gil. E aí Gil, tá feliz? Vale tudo nessa hora? E o que você respondeu? Não, não vou responder normalmente isso aqui não. Pode falar, pode falar. Então eu falo, o Gil falou. Vale tudo, só não vale. Aqui pode? Não, em lugar nenhum pode. Não vale tudo. Aqui não vale. Aqui em lugar nenhum vale. Você tá ligado? Tem uma contradição nessas histórias de vir assistir jogo com namorada, né? Sabe? Não, não sabe. Só lembrar do ditado mais antigo do mundo. Azar no jogo. Sorte no amor. Se o Inter ganhar, você quebra o galho dele, então? Faz ele ter sorte no jogo e sorte no amor. Sempre. Ah, tá garantido hoje à noite aí. Vai lá. Ou vai afogar as mágoas ou vai afogar o ganho. Vai afogar o ganho, com certeza. Boa sorte, garoto. Boa sorte. É isso aí. Fazendo amigos. Fazendo amigos aí. Foi bem importante. Segundo tempo. Corinthians 2x0. Eu tava comendo um sanduíche de presunto aqui. O Inter precisa de cinco gols, mano. Cinco gols em 45 minutos. Vamos que agora vai acabar. Vai lá. Que bola de bandeja. Gol. Gol do Inter. Alex Sandro. Agora faltam quatro gols. Gol. Caramba, quem fica a bola entrou, mano. Gol do Inter. Vamos lá. Dois a dois. Tudo igual. Agora o bicho tá pegando, mano. Ih, tá pegando aí também. Que que é isso? Opa. Epa. Meu Deus. O cara é juvenil. Olha lá. Vai arranjar confusão. Olha lá. Olha lá. Mano, o bicho vai pegar aqui. Vai sobrar pra gente depois isso aí, broda. Olha a briga. Que coisa ridícula, broda. Absurdo acontecer uma palhaçada dessa, mano. Aí depois sai lá fora, os negos batem na gente. Bate na imprensa. Bate no repórter. É isso, olha lá. A torcida acha legal. É ridículo. Papelão, isso. Fim de jogo aqui no Beira Rio. Para a tristeza da maioria vermelha. Alegria alvinegra. O Corinthians conseguiu. Tricampeão da Copa do Brasil. Tá triste aí que o Inter perdeu, velho. Não fica assim. Acontece. Eu torci aqui do lado do Inter, sabe? Mas sempre tem um tru... Tricampeão. É festa alvinegra. Os corintianos fazem festa no Sul. Então vamos lá falar com aqueles caras que estão alegres aqui em Porto Alegre no vestiário agora. Mano, qual que vai ser o próximo lançamento em DVD aí do Inter, hein? Não, eu acho que não é hora de provocação. É hora de respeito. Eu não considero o segundo colocado um derrotado. Você vai liberar quantos dias de concentração depois dessa vitória aí, já que foi o pedido do Ronaldo e dos jogadores. Um? Uhul! O Ronaldo nunca me pediu pra liberar a concentração, né? Quero ver se você vai me adicionar no Facebook. Vou te adicionar no Facebook. Tá envolvido. Vem cá, velho. E aí, mano? Chegou essa medalha aí, velho. Apaga um pau aí, pô. Pode ficar olhando. Fiquei sabendo onde você traz pra outro time aí. Eu sou só pra portuguesa. Ah, tá. Não tem o dentão, mas tem o dentinho. Já tá valendo, né? Já ajuda, pelo menos. Meia entrevista, né, velho? Você é o representante dessa vitória e a gente, sempre que alguém consegue um grande feito, a gente entrega o óculos pra você esquecer. Então, acho que mais do que nunca você merece hoje. Que legal. Que legal. Valeu, mano. Que bom aí. Vimos um sorriso do Mano Menezes. Brinha seu, mano. É seu. Meu? É seu, pô. Assim de gracinha? É verdade. Muito obrigado. Valeu, mano. Parabéns. Boa sorte aí em busca do Campeonato Brasileiro. Tá aí, Mano Menezes, com um sorriso e alegria e tudo mais para o CQC. Até a próxima aventura. Fui. Parabéns. Parabéns. Parabéns ao Corinthians, que é tricampeão da Copa do Brasil. Agora, a gente lamenta muito a violência, não só no estádio, mas a violência contra quem está trabalhando lá. Bateram no Andreoli, tentaram quebrar a câmera do CQC. Justamente um programa que brinca com todos os times, inclusive o Corinthians. E eu queria me lembrar aqui, você se lembra disso, Luque, final do CQC passado, o senhor Rafinha com o cartaz, não era isso? Vai Inter, não era isso? Gente, eu sou colorado, sou gaúcho, tenho muito orgulho disso. Agora, o que aconteceu no estádio do Internacional foi uma vergonha, gente. Isso não pode acontecer. Gaúcho, pelo amor de Deus, eu sou daí. Vamos aceitar esse tipo de brincadeira, porque a gente já sacaneou o Corinthians várias vezes e nunca ninguém veio bater na gente. Você não tem nada contra o Rio Grande do Sul, nem com muito menos contra o Ita, muito menos contra o Ita. A gente adora o Rio Grande do Sul, tá? E vou falar... Com barragem isso, com barragem. Eu amo. Eu amo.